Eu sou o Salgrosso, cantor, ator, apresentador, humorista Estou aqui na Rede TV Net do meu amigo Luiz Alves na TV Rede TV Net com o programa do Luiz Alves na TV Parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe, tudo de bom Meu beijo carinhoso para todo mundo que acompanha a Rede TV Net E o programa Luiz Alves na TV Maravilha, tudo de bom, meu beijo carinhoso para todos Maravilha, tudo de bom